Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje, a gente tem convidado. Por favor, se apresente, Lucien! Obrigado, Paulo. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo. Eu sou o Lucien, bibliotecário, lá do Cabuloso Cast. Também é um podcast literário, né? Somos amigos e parceiros do Paulo. E eu espero poder contribuir com esse episódio. Estou muito feliz, muito feliz, porque eu sou muito fã do Caixa de Histórias. Ah, bacana. Uma coisa legal também é que a gente está fazendo um crossover aqui. Eu acabei de participar, na semana passada, do Cabuloso Cast, fazendo umas leituras da Torre Negra. E hoje o Lucien veio aqui participar com a gente, não é? Exatamente. Eu não tenho a sua bela voz, não posso ajudar você na narração, mas com certeza a sua narração tornou o episódio da Torre Negra muito especial. E Paulo, eu só tenho a agradecer. E sim, né? Acabou sendo um crossover aqui bacana. É, que legal. Bom, que livro você escolheu aqui para a gente discutir? Não é bem um livro, né? Eu escolhi um conto do Eduardo Spohr que saiu numa coletânea da editora Draco, primeiramente. A editora, a coletânea se chama Imaginários. É o segundo volume, o volume 2 no caso. E o conto do Eduardo Spohr se chama A Torre das Almas. Legal, legal. Bom, eu li a versão que a Draco já lançou diretamente, o conto separado na Amazon, né? Sim, sim. Eu acabei comprando também. Porque eu acho que é interessante você ter a versão física, mas a versão em formato e-booker é bem interessante porque você pode ler em qualquer lugar, né? E a Draco tem uma formatação muito bacana, é muito bem diagramado. Então é muito mais gostosa a leitura porque, talvez eu fale isso um pouquinho mais à frente, que essa coletânea Imaginários, eles colocam vários contos. Então, para questões financeiras, eles reduzem muito a fonte. Então, assim, a fonte é num tamanho que, nossa, é muito complicado para ler. Então, eu achei melhor ler na versão digital. Legal, legal. É, a Draco está se especializando muito na coisa do e-book. Tanto é que ela está editando os livros também na versão digital para a própria Aleph. Se você for ver os e-books da Aleph, lá você está e-book por Draco. Exato, exato. Porque o trabalho dela é muito bom, cara. Muito, muito bom. Vale muito a pena. E ela é uma das poucas editoras, assim, que ela consegue trabalhar o e-book de uma forma, vamos dizer assim, acessível, sabe? Na sua grande maioria é bem acessível. Os valores que você baixa. É muito interessante você baixar um conto, sabe? Eu acho muito legal. Você não precisa investir só 30, 40 reais e tal. Não, você baixa um conto. Se você gostar, você pode comprar o resto. Enfim, é bem interessante. Tá certo. Bom, vamos lá ouvir um trechinho, então? Vamos lá. A Torre das Almas Nada de torres de ouro, catedrais cintilantes ou campos floridos. Esta história começa em um ambiente bem mais singelo, uma praça de subúrbio, sob o sol vespertino, ao som de crianças jogando bola em um campinho de futebol ali perto. Sentado em um banco de concreto, diante de uma mangueira sem frutos, Cairo observava o conjunto habitacional com seus varais apinhados e antenas de TV. Era uma bela jovem, cuiva clara, de cabelos longos e olhos azuis. Sardas pontilhavam até sob os olhos, vestia-se despojada com jeans, camiseta e um fino casaco de moletom. Em pé ao seu lado, um homem alto fazia segurança. Seu nome era Zárion, um querubim de corpo atlético, pele negra e olhar felino. Usava roupas esportivas para facilitar os movimentos em caso de luta, com tênis de corrida e jaqueta de laicra. Um táxi de luxo, quatro portas, último modelo, estacionou na rua atrás da pracinha. Mariá saiu do automóvel com todo cuidado para não sujar o taier verde musgo. Prendeu os cabelos negros em um coque e caminhou na direção de sua líder. E então, quem falta? Os serafins às vezes lembram diretores de empresas, cobrando os relatórios do mês. Mas era Aishin, Kaira, quem chefiava a missão. Ismael, respondeu Zárion. Ele era um anjo guerreiro e, como qualquer soldado, tanto suas respostas quanto ações eram precisamente diretas. Não dá para acreditar que Gabriel indicou um carrasco para nos acompanhar. A casta reúne a maior corja de desagradáveis que eu já conheci. Os serafins também gostam de reclamar. É uma mania inerente à sua ordem. O que conseguiu na polícia? Perguntou Kaira, censurando a conversa. Não mais do que já sabíamos. A mulher que viemos investigar, suicidou-se há três dias. Uma senhora simpática, alegre, adorada por todos. Acima de qualquer suspeita. Cinquenta e oito anos. Os vizinhos não entenderam como ela pôde se atirar da janela. Até aí, sinceramente? Não sei por que nos mandaram para cá. É óbvio, disse uma quarta voz, que se aproximava pela pracinha. Ela foi induzida ao suicídio. Ismael reconheceu Kaira. O recém-chegado era um rachmalim, a casta celeste de juízes e executores, em sua forma material chamada de Avatar. Ismael tinha a aparência madura, em contraste com seus aliados mais jovens fisicamente. A pele era morena, como a dos povos semitas, e o corpo era magro, ossudo. A voz grave dava a ele um ar magistral. Nunca escutei uma hipótese tão ridícula, alfinetou Mariá, em resposta a Ismael. E mesmo que fosse, o que nós, anjos, temos a ver com isso? É o que vamos descobrir, decidiu Kaira. Era um ishim, mestra na província do fogo. Os ishim ocupavam a linha de frente do exército de Gabriel, desde que o arcanjo refugiara-se na cidadela do fogo, fazendo dali sua fortaleza na guerra civil contra o príncipe Miguel. A desconfiança de Mariá a respeito de Ismael não era de todo infundada. Os Hashmalim são os anjos da punição, e seus instintos os colocavam diretamente contra os ideais humanistas de Gabriel. Ismael declarara-se aliado aos rebeldes, abertamente, mas isso não o livrava do preconceito. — Tem alguma coisa aí dentro — pressentiu Ismael, deslizando os dedos sobre os números desgastados da porta. — Que coisa? — estranhou Kaira. — Nada que não possamos enfrentar. — Zairon? A ruiva deu uma ordem, e o querubim forçou a maçaneta, arrebentando o trinco sem muita dificuldade. No apartamento minúsculo, de um só quarto e banheiro, a bagunça reinava. A polícia já estivera ali, mas provavelmente decidira não alterar a desordem. A televisão estava em pedaços, roupas íntimas cobriam o chão, e papéis rasgados forravam a cama. Uma grossa camada de poeira sujava a superfície dos móveis. — Não tem ninguém aqui — constatou Mariá. O que ela queria era desafiar Ismael. Zairon começou a farejar, procurando indícios da passagem de qualquer criatura não humana. Os querubins têm sentidos de predador e podem rastrear suas presas por vários quilômetros. Kaira investigou os papéis. Mariá andou até o banheiro. — Não tem ninguém aqui — constatou Mariá. — O tecido é mais suave deste lado. Isto é comum? — Eu disse que tinha alguma coisa neste apartamento. Avisou Ismael, empurrando Mariá para o lado. Entrou no lavatório, tocou os azulejos, correu os olhos sobre a pia e, de repente, sua visão se perdeu no reflexo do espelho. — Algum pressentimento? Perguntou Kaira. Os rachmalins são hábeis em perceber indícios e impressões espirituais. — Acho que encontramos uma testemunha que os policiais não puderam interrogar. — Onde? Além do tecido? — Justamente. Não sei bem o que é. Posso me desmaterializar agora, mas gastarei muita energia na volta. — Acha que vale a pena? — Mariá pode regular a membrana temporariamente. Kaira olhou para a serafim. — Mas eu... — Mariá não queria facilitar as coisas para Ismael, mas entendeu que era uma ordem. — Está bem. Com uma simples concentração mental, a maioria dos serafins é capaz de destender o tecido da realidade, a fronteira invisível que divide o mundo físico do espiritual, facilitando a manifestação de efeitos místicos diversos, incluindo a materialização e desmaterialização de entidades celestes. Mesmo contrariada, Mariá ampliou suas qualidades mentais e sentiu como se esticasse um fragmento queimado de borracha, tornando-o mais frágil. O corpo de Ismael formigou. Foi ficando dormente, até que seu avatar dissipou-se. No instante seguinte, estava em um banheiro igual àquele de onde saíra, à exceção de um jovem magricelo, agachado na banheira, tremendo, com os punhos cortados. Não deveria ter mais do que vinte anos. Era branco, pálido, de cabelos castanhos e estava nu. Quando viu Ismael, ele se levantou. Bom, Lucien, por que você escolheu esse conto, A Torre das Almas, para a gente discutir? Paulo, eu tenho vários motivos. O primeiro deles, inevitável, eu gosto muito da obra do Eduardo Spohr, eu acompanho, não vou dizer que eu sou um dos primeiros leitores dele, porque essa é mentira, não é, mas assim, logo quando eu comprei a Batalha do Apocalipse, eu li, gostei bastante, e comecei a acompanhar toda a saga, todos os livros que ele tem lançado, da saga Filhos do Éden, e eu me lembro que eu estava entrevistando, batendo um papo com ele, e nessa entrevista ele citou esse conto. Ele disse, olha, lembra um determinado trecho do primeiro livro, do Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, e na entrevista ele disse isso, olha, eu escrevi um conto, eu perguntei para ele, aquele conto da Draka que você lançou, o que foi aquilo? Ele, olha, esse conto é um trechinho que tem, nesse Herdeiros de Atlântida, é uma passagem que a Kaira, eu não sei se vocês lembram, ele fez a pergunta lá para mim, e eu lembrei, e eu fiquei, caramba, eu nunca tive a oportunidade de ler esse conto, veja só, eu já tinha lido tudo dele, todos os livros, menos o último, menos o Paráíso Perdido, e com tudo eu queria muito ler, então assim, foi uma, eu me fiz um favor, digamos dessa forma, além de ser fã do cara, além de querer gostar da obra dele, gostar da escrita do esporte, muito legal a escrita dele, eu acabei fazendo um favor para mim, usando a sua desculpa para fazer um favor para mim, e ler esse conto, e eu gostei bastante, cara, eu achei muito legal, muito divertido, agora tem uma, eu não sei se você notou isso, não sei se você acompanhou todos os livros dele, mas tem uma característica muito forte nesse conto, que é o seguinte, se você não está por dentro do universo que o Expo escreve, eu acho que a pessoa viaja, a pessoa não sabe o que está acontecendo, quem é quem, porque até mesmo as discrepâncias que existem desse conto para o Herdeiros de Atlântida, tem algumas, tem personagens que aparecem aqui, que tem nos livros dele, mas os personagens são um pouco diferentes, então tem até essa questão de você notar que, ah, esse personagem na verdade não é tão assim, sabe, é bem legal. Olha, eu só tinha lido a Batalha mesmo, que é o primeiro livro dele, também eu fiz até o nosso episódio zero aqui do Caixa de Histórias, eu fiz em cima do conto que o Expo fez, homenageando o Lovecraft, que... E a cidade do Rio de Janeiro, foi uma homenagem... Isso, isso, que é bem legal, que é o horror que vem do mar, que é esse conto. Então eu tinha lido a Batalha, tinha lido esse conto, que é outro universo, não tem uma relação, e aí eu li esse conto agora, A Torre das Almas, que você escolheu aqui. A primeira coisa que eu fiquei em dúvida, é como é escrito o livro, parece ser ou um prólogo, ou uma introdução ao que seria o próximo livro, que eu imagino que é o Herdeiro de Atlântidas. Então é meio isso mesmo. dá a impressão, a história, ela conta um pouquinho, fazendo uma sinopse rápida, a história, ela conta um pouco a aventura da Kyra, que é a personagem principal dessa saga, Os Filhos do Éden, seria uma missão específica, que a Kyra estaria fazendo, com um grupo, que esse grupo, com aspas, seria o mesmo grupo do livro. Sendo que tem aspas aí, porque esse grupo, vão ter algumas diferenças. Então a Kyra está nessa missão, para encontrar essa tal, dessa Torre das Almas, que aparentemente, ela não sabe exatamente, por que que ela está nessa missão. Mas é como eu estou dizendo, quando você lê esse conto, quando você, adentra dentro desse universo, e você vai ler, Os Herdeiros de Atlântida, aí você liga as coisas, e faz assim, essa missão aconteceria, entre aspas, com a Kyra, dentro desse universo. Sendo que, por que não é? Porque, por exemplo, tem um anjo, que acompanha a Kyra, que é um anjo bem fiel a ela, chamado Uraquim. E nesse conto, ele se chama Zaryon. Entendeu? Ou seja, é o mesmo personagem, mas ele é diferente, o nome, o Spoh escolheu um nome diferente. Tanto é que na época, quando eu conversei com o Spoh, ele disse assim, Uraquim, lembra um nome forte, um nome meio bruto. E se você compara, pensando agora, você compara Zaryon, o Zaryon é um nome um pouco mais leve, entendeu? Não demonstra essa brutalidade que o Uraquim, o personagem do Uraquim tem. Outra coisa, o Ismael, que aparece nesse conto, ele vai aparecer no segundo livro, que é o Anjos da Morte, entendeu? Ele aparece lá, mas, e ele é bem parecido, vamos dizer assim, ele é o mais original. Essa Maria que ela cita, Maria, não sei como é que, não sei se o R, o H seria pronunciado, mas ela não aparece, ela não existe nas histórias, então por isso que eu estou dizendo, é como se fosse assim, é como se fosse um universo paralelo, entendeu? Por isso que o Spoh, ele dá essa cena no primeiro livro, do Herdeiros de Atlanta, ele diz, olha, é uma cena que ela está lá e que ela lembra assim, parece que eu já estive aqui, e quando você lê o conto, você faz, ah, entendi por que ela disse isso, mas, entendeu? Parece um universo paralelo, uma lembrança, um déjà vu, entendeu? Não é realmente uma aventura que aconteceu, sabe? Sim. Então é bem interessante, é... Então é meio que não canônica essa história. Exato, exato, o Spoh pode usar a desculpa de que isso é um universo paralelo, ele pode ampliar o mundo dele, agora sim, tem uma coisa muito legal, porque como eu disse, o universo do Spoh, ele é muito interessante, você vai lendo isso aí, você sabe que é o universo dele, você sabe que é o que as pessoas costumeiramente estão chamando agora de Spohverso, mesmo o Spoh não apregoando o nome, dizendo que foi ele que criou, mas são os fãs dele que deram esse nome. Você percebe que é o universo dele, uma coisa que eu achei muito interessante na batalha, mesmo a batalha do Apocalipse tendo diversos problemas, é que eu achei interessante como é crível o universo que ele cria dos anjos, entendeu? Como você enxerga que aquilo ali é um universo fantástico possível, sabe? É um universo fantástico crível. Quando eu comecei a ler esse conto, a primeira coisa que eu pensei é isso, poxa, é o Spoh, é o universo dele, entendeu? É onde ele se sente à vontade, é os anjos dele, é aquela batalha. Então ele tem os elementos que, tipo assim, ele diz isso, Miguel e Gabriel estão em batalha, e a Kaira está do lado do Gabriel. Isso faz parte do universo, do exporverso, vamos dizer assim, desse tanto do herdeiro de Atlântida, quanto da batalha do Apocalipse. Tudo está aqui, sabe? Assim, para mim, a escrita dele, a maneira como ele escreve, é uma maneira muito bacana, é uma maneira muito palatável, é muito gostoso você ler. Você não tem dificuldade, eu acredito que você não teve nenhuma dificuldade para ler esse conto. Não, não. E assim, você disse que quem não conhece fica um pouco perdido, eu não achei tanto assim, porque como eu disse, eu não li os herdeiros de Atlântida, então eu não sei como é que está. Então aqueles personagens que estavam lá, eu não conhecia, por mais que eu conhecesse alguma coisa da mitologia angélica do Spohr. mas para mim, é por exemplo, eu sei que uma das referências do Spohr é a série de filmes Anjos Rebeldes. Ah, sim, sim, sim. E para mim é como se fosse o começo de um desses filmes Anjos Rebeldes, acho que do primeiro, que você meio que não entende nada, você vê umas coisas meio sobrenaturais acontecendo, um cara jogando um outro da janela, mas esses caras não parecem ser bem humanos, enfim, e você fica meio confuso de o que diabo está acontecendo, mas é uma confusão que te gera interesse, sabe, não é alguma coisa totalmente que você não entende realmente o que está acontecendo, você fica caramba, é uma coisa do tipo, é um gostinho que você quer procurar entender mais. Exato, é por isso que eu estou te dizendo, o conto dele supre o objetivo, ele é fechado, você lê tranquilamente, mas quando você tem noção da obra, do que ele já escreveu, você consegue fazer links, sabe, é por isso que eu, eu acho que eu meio que exagerei no começo, dizendo que você não vai entender, não é que você não entende, mas assim, você não faz os links de quem já leu, quando você lê, você fala, ah, olha esse personagem aqui, ah, olha essa cena, entendeu, é bem legal, mas eu concordo com você, ele, o Expo, ele tem esse estilozinho, ele, sempre no começo dos livros dele, ele traz uma descrição bem interessante do ambiente, que faz com que você se localize na situação, e logo em seguida, ele começa a descrever situações que aparentemente são um pouco incomum, para você que, sei lá, que está lendo aquilo ali, de maneira despertenciosa, e à medida que você vai lendo, ele vai conseguindo inserir você dentro desse universo, isso para mim é uma das grandes competências dele, ele consegue fazer qualquer leitor, por exemplo, você pode, eu sei que é um desafio, mas por exemplo, eu tenho certeza que se você começasse do livro 2, do Herdeiros de Atlântida, você não ia se perder tanto assim, porque o Expo, ele faz questão de, sempre estar explicando, e colocando pontos, a respeito de como o universo dele funciona, sabe, porque tem muita informação, cara, tem muita coisa acontecendo. Mas até porque a série do, que inicia com o Herdeiros de Atlântida, é uma história meio independente da história da batalha, que é uma história fechada, né? Mais ou menos, o Herdeiros de Atlântida seria o prequel da batalha, entendeu? Tanto é que o terceiro livro, que é o Paraíso Perdido, o maior trabalho que o Expo teve, foi tentar ligar todos os pontos, para se somar com a Batalha do Apocalipse, porque era uma coisa que eu dizia para ele, quando eu converso com ele, que eu dizia, cara, não faz sentido, Herdeiros de Atlântida e Batalha do Apocalipse não se unem. E ele disse, mas no terceiro livro as coisas vão se unir. Vai ter sentido, você vai perceber que a culminância de tudo que aconteceu no Herdeiros de Atlântida é a Batalha do Apocalipse. Então, vamos confiar nele, né? O universo é do cara, o cara sabe o que faz. É, assim, o Eduardo Spohr é um dos caras mais generosos que eu vejo aí dentro da literatura nacional, é super humilde, e sempre atende todo mundo muito bem. Eu cheguei a gravar até um podcast com ele sobre a Batalha do Apocalipse, no antigo podcast que eu tinha, que eu já citei até algumas vezes aqui, que chamava inicialmente como Kindlecast, depois como Readercast. Olha aí, bastidor. É, pois é. Até educadamente, eu estava até um pouco nervoso e falei, ó, falar os pontos que a gente achou legal e os pontos meio que não gostamos tanto. Ele falou, cara, tranquilo, eu não tenho medo de crítica não. Então, super bacana essa postura dele. Exato. E, assim, ele, você vê que ele evolui muito, assim, eu já achei esse conto mais bem escrito do que a Batalha. Sim. Porque a Batalha, parece que ele não dominava ainda algumas coisas que, tinha algumas coisas que eram muito visuais, que ele tentava transcrever para o livro, que não ficava tão bom, sabe? Ele tentava fazer as lutas do Cavaleiro do Zodíaco no livro e não ficava tão interessante. Aí, vendo já a forma como ele descreve, até eu ouvi o podcast que você fez sobre esse último livro dele, antes do lançamento do livro, né? Que você tem uns audiodramas de uns trechinhos e você já vê o quanto a escrita dele evoluiu. E é uma coisa que ele mesmo reconhece, né? É, isso é interessante. Você tocou no começo do programa que a gente, que você participou do, narrando, né? O Torre Negra. Todo mundo sabe a história de que o primeiro livro do Torre Negra, todo mundo, muitas pessoas não gostam, né? Acham difícil, acham embaralhados. Eu mesmo, durante a leitura, tive dificuldades. Quando as pessoas criticam, a Batalha do Apocalipse, eu vejo o Spoh falando da batalha, você vê o seguinte, era, entre aspas, o primeiro livro do cara, o cara estava tentando contemplar nesse livro. Você vê que é uma ambição muito grande dele, a batalha. Você vê que é muito volumoso. Eu não sei se você, Paulo, acompanhou isso, mas eu me lembro bastante, na época que eu ouvia Nerdcast, que sempre saiu uma edição nova, com partes novas. Não sei se você lembra disso. Ah, saiu uma... Vamos lançar agora uma edição, e o Spoh está acrescentando não sei o quê. Então, ou seja, foi um projeto ambicioso dele. Ele tentou abarcar ali, dentro daquele livro, todo o conhecimento, todas as influências que ele teve, cinema, literatura. Você vê um monte de coisa, anime, tudo junto. E no Herdeiros de Atlântida, na trilogia Herdeiros de Atlântida, parece que ele percebeu que ele tinha tempo para desenvolver isso. Tanto é que você, acompanhando os três livros, você repara isso, que o projeto Herdeiros de Atlântida, ele é muito mais calmo, ele é escrito de uma forma muito mais tranquila do que a batalha. E esse conto aqui, para mim, é a prova disso, que você observa, na escrita dele, exatamente isso. Você vê que os personagens estão ali, estão desenvolvendo, estão passando por situações, coisas acontecem, ações acontecem, batalhas acontecem, e a descrição não é tão exagerada como você acabou de dizer, alá Cavaleiros do Zodíaco, mas você consegue enxergar uma boa cena de batalha, você consegue ficar com medo, ter aquela sensação de, caramba, será que os personagens vão morrer? Será que alguém morre nessa cena? Como eles vão resolver esse problema? Esse inimigo é tão poderoso quanto eles, ele é um cavaleiro de ouro, eles são cavaleiros de prata, como é que vai funcionar? E aí você fica, mas é uma leitura muito gostosa, muito prazerosa, entendeu? Então eu concordo, assino embaixo, e carimbo o que você disse, é verdade, a escrita dele evolui, ele é humilde, ele reconhece os erros dele, você vê que todo o livro dele ele tá tentando sempre melhorar, sabe? E, cara, eu vejo muito escritor, não vou nomear ninguém, mas eu vejo muito escritor aí que parou no tempo, sabe? Aproveita o sucesso e tá reescrevendo a mesma história 500 vezes, e vem com os mesmos erros, vem com os mesmos problemas, e o cara não tá nem aí, sabe? Só porque tem uma legião de fãs, e o Expo não, ele tem fãs, ele é um cara bastante influente, e ele tá tentando melhorar, sabe? Sempre, sempre ele tá tentando melhorar, e aí fica aquela pergunta, Tipo, eu sempre me pergunto, o quanto que ele pode melhorar pro próximo livro? E ele é um cara muito estudioso, né? E você vê o resultado dos estudos nas obras dele. Isso, isso, isso. Ele, eu me lembro que quando ele escreveu o primeiro livro, O Herdeiros de Atlântida, quando ele terminou esse livro, quando foi pro segundo, ele postou uma foto, ele sempre faz isso, ele acaba postando foto de coisas que ele tá fazendo durante o processo da escrita dele, são poucas, porque ele se dedica muito à escrita, mas eu me lembro que nessa transição, ele postou uma foto dizendo assim, olha, vim aqui, foi uma viagem que ele fez, acredito que para a Inglaterra, não sei, e ele disse, olha, a gente vim aqui e comprei vários livros sobre diálogo, sabe? Porque ele sentia muita dificuldade com o diálogo, e os diálogos do segundo livro melhoram muito em comparação com o primeiro, sabe? Esse conto aqui, eu já achei os diálogos um pouquinho melhores, não sei se esse conto foi escrito na transição e tal, não me lembro, mas eu achei esses diálogos até um pouco melhores, então, sim, ele tá sempre procurando aprender, e ele diz que ele tá aprendendo, ele diz que ele tá, sabe, tentando melhorar, ele não esconde, vamos dizer assim, os segredos dele, o segredo do escritor, sabe? Ah, o que é que você tá fazendo? Nada, sabe? Não, eu nasci, é um dom, Deus me abençoou e pronto, não, ele faz questão de dizer que ele tá trabalhando, tá tentando melhorar, sabe? Ele mostra para outros escritores que é possível você escrever também, você melhorar também. Por exemplo, uma coisa que me incomodou um pouquinho na batalha, é que há um excesso de adjetivação, sabe? Ah, sim. Todo mundo é super, é isso, é isso, então tem, é tudo muito grande, tudo, e assim, nesse conto, você já vê que ele já cortou isso, sabe? Isso, isso, isso. E dá uma diferença, porque fica mais palpável, sabe, a história. É, exato. E aí você, e aquela coisa, né, super-homem é um super-herói muito legal, mas ele é tão super, ele é tão onipotente, que perde um pouco a graça. Quando você pega personagens mais frágeis, eles ficam mais humanos, e aí ficam mais interessantes, que é o que tem nesse conto. Exato, exato. Você percebe que ele descreve o personagem baseado nas características dele, ele baseado nas capacidades dele, mas não colocando ele para cima, entendeu? Ah, porque ele é o mais super, ultra, hiper, mega, sabe? Fodão, não é assim. E eu concordo plenamente com você, tanto é que eu tenho uma curiosidade muito grande com relação ao último livro, porque o Paraíso Perdido, o Ablon vai aparecer de novo, né? E a gente vai entender como o Ablon se tornou um renegado. O Expo fez essa promessa e está lá. Então, eu estou muito curioso para ver como ele vai falar desse Ablon, que na batalha foi tão super, tão adjetivada agora com a nova escrita dele, vamos dizer, sem tantos adjetivos assim, como é que vai ser o Ablon, né? Uhum, bacana. Bom, mas você começou a fazer uma sinopse e parou no meio por causa do nosso papo aqui. Termina, então, a sinopse do que trata-se esse conto A Torre das Almas. Bem, Paulo, nos empolgamos e esquecemos os ouvintes, né? Voltando, então, para a sinopse. Na verdade, o grupo formado pela Kaira foi enviado pelo anjo Gabriel. Para quem não está dentro do universo do Expo, o Gabriel está em batalha com o arcanjo Miguel, né? O arcanjo Miguel, ele se tornou, vamos dizer, o senhor de todos os anjos. e o Gabriel, ele meio que se tornou a aliança rebelde, ele quer derrubar o Miguel, sendo que, para isso, ele sabe que ele não pode confrontá-lo diretamente, então, ele começa a enviar alguns grupos para a Terra para tentar resolver alguns casos e descobrir algumas coisas. nessa missão específica, a Kaira e o grupo dela, que é o Zarion, o Ismael e a Maria, no caso, são quatro, né? Nos livros do Expo, sempre são... É um grupo de três, com exceção do Daniel, que o Daniel é o anti-herói da história. Eles são enviados para a Terra para resolver um caso muito simples de um espírito que está aprisionado num corpo, supostamente, de um jovem. E aí, a partir disso, quando eles chegam lá, que eles vão perguntar ao tal espírito que o Ismael, que tem esse poder, ele vai perguntar para esse tal espírito o que foi que aconteceu, eles acabam descobrindo que tem uma outra trama aí por trás, e aí a história vai se desenrolar e vai levá-los até essa tal, dessa torre das almas, e eles vão... E, aparentemente, o que seria uma missão bem simples acaba se tornando uma coisa bem mais complexa. Hum, bacana. E você acha que o que acontece nesse conto tem algum eco, alguma importância dentro do resto do esporverso, ou é simplesmente não canônico, como a gente tinha comentado? Então, eu estava pensando nisso enquanto a gente estava se preparando para gravar. Porque tem duas questões aí que eu não posso contar, exatamente porque são spoilers as duas. mas a resposta seria não, seria realmente não canônico. Se você não lê esse conto, você compreende todo o resto, porque existem dois fatores que ocorrem aí que supostamente você é levado a pensar que, olha, vai ter um segundo conto, vai ter um terceiro conto, e a gente sabe que até agora não teve. Não sei se o Expo vai escrever, ele nunca tocou nesse assunto de fazer uma continuação da Torre das Almas. Mas, ao que eu entendo do universo dele, ao que eu sei até agora dos outros livros, nada do que aconteceu nesse conto tem reflexo exatamente, tem consequências, vamos dizer, fundamentais, importantes, dentro da obra dele do Herdeiro de Atlântida. Tanto é que, como eu te disse, a Kaira diz, parece que eu já passei aqui e morre aí, entendeu? Não tem mais nada. Então, eu realmente diria que, se você gosta da escrita do Expo, se você gosta dos livros dele, lê a Torre das Almas. Mas, se você está querendo começar, você pode ler a Torre das Almas por último, não vai fazer falta, não. Ou pode ler como primeiro também, porque já que não faz tanta ligação, também pode ser um gostinho. É, isso, pode ser um estímulo, uma apresentação do estilo do Expo, já que tem tanta gente que fala mal de escritor sem ler, então seria bom as pessoas começarem. É um conto bem curtinho, gente, bem simples, bem gostoso. Eu acho que consegue fazer com que o leitor entenda como é que funciona o universo do Eduardo Expo, esse universo dele, dos anjos. E, eu acho assim, que não vai fazer grande diferença para a obra, mas é uma boa apresentação, concordo, Paulo, é realmente uma boa apresentação de quem é o Expo, de quem é o Expo escritor. Tá certo. Bom, estamos indo então aqui para o nosso encerramento. Tem alguma última coisa que você queria destacar sobre o conto? Ou sobre a obra do Eduardo Expo mesmo? Assim, eu já disse, eu sou fã, então, quando as pessoas vêm me dizer, ah, porque eu não gosto, porque eu não sei o quê, ah, porque ele é assim, porque eu não sei o quê, enfim, eu digo, gente, eu gosto, eu não estou catequizando ninguém, eu não estou obrigando ninguém a ler, eu falo daquilo que eu leio, eu falo daquilo que eu gosto. Meu convite, minha proposta, seria mais para a obra do Expo. Pula a batalha. Leia a batalha do Apocalipse por último, eu sei que é a grande obra do Expo, mas ele mesmo diz, para você ler por último, porque é a conclusão. E se você quiser, se você está querendo ler tudo relacionado ao universo dos anjos do Expo, então você pode ler o Herdeiros de Atlântida, fazer uma pausa, ler a Torre das Almas, e aí seguir, Anjos da Morte, Paraíso Perdido, e a Batalha do Apocalipse, que eu tenho certeza que mesmo com os defesos que a batalha tem, você vai entender que existe uma grande história sendo contada ali, que o Expo tentou amarrar tudo. Tem tanto livro bom, com aspas, que as pessoas passam um monte de erro por cima. Então, leia a obra do Expo para se divertir, é isso que eu sempre proponho. Leia a obra do Expo para você se divertir. É uma leitura gostosa, prazerosa. Leia, leia Expo, leia Autores Nacionais. Olha, eu não sei se o Expo teria paciência ou mesmo vontade para isso, mas acho que seria muito bem feito se ele pensasse em fazer uma reedição da Batalha do Apocalipse, agora com a maturidade de escrita dele. Eu acho que ficaria interessante. Ah, ele disse que não faz não, ele disse que não vai fazer não, porque... É, é um registro de uma época também, né? Exato, exato. É um momento específico da vida dele. Se ele fosse reescrever hoje a batalha, eu acho que ele contaria uma outra história, ele não contaria aquela, entendeu? É verdade, é verdade. Mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena ler, porque, até pelo que ele representa como revolução na literatura fantástica nacional, porque foi sim um marco e tudo que a gente está vivendo hoje dessa grande expansão, né, da literatura fantástica e mesmo ficção científica, eu acho que o Expo, o Vianco também, são muito culpados disso, né? Então... É, cada um na sua época, o Vianco ali, bem no comecinho, mas, com certeza, o Expo, como eu disse, tem gente que se arrepia quando você diz uma coisa dessa, odeia, mas, eu tenho certeza, sim, eu concordo com você, Paulo, o Expo, ele foi um marco importante e, ele com certeza mostrou para as pessoas que existem autores que escrevem literatura fantástica no Brasil, sabe, e que ele apresentou não só os livros dele, mas ele acabou apresentando também uma gama, sabe, de autores depois dele. Claro que não foi nenhuma explosão, mas acredito eu que o que ele fez, a semente que ele plantou, com toda certeza, hoje, a gente colhe os frutos, é, a quantidade de autores nacionais que a gente tem hoje sendo publicados, seja por editoras consagradas ou seja por editoras independentes, mesmo que sejam autores antigos, você vê que tem autor antigo que está surgindo agora, assim, que está aparecendo agora, sabe, nome que a gente nunca tinha ouvido falar, mas que o mercado já conhecia e sempre ignorava, e por causa de nomes como o Expo, o Dracon, Carolina Munhoz, como você disse, tem o André Vianco, toda essa galera que acabou abarcando, abraçando a literatura fantástica e mostrando para todo mundo que no Brasil se escreve literatura fantástica, sim. Legal, legal. Bom, Lucien, muito obrigado aqui pela sua participação, foi muito bacana, a gente já conversou muito fora podcast, aí nos articulando enquanto podcasts literários e faltava a gente fechar isso com a sua participação aqui, então, estou muito feliz que você aqui gravou com a gente e diz onde é que o pessoal te encontra aí na internet, tudo. Então, primeiro, Paulo, muito obrigado pelo convite, como eu disse, eu sou fanzaço do Caixa de Histórias e eu estava meio nervoso para essa gravação, estou mais tranquilo agora, espero que o pessoal, espero que seus ouvintes tenham gostado, para quem quiser me acompanhar, acompanhar o meu trabalho, você pode ir lá no Leitor Cabuloso, leitorcabuloso.com.br, um site dedicado à leitura de uma forma geral, então, a literatura faz parte, faz, mas a gente fala também de quadrinhos, de mangá, mas a literatura é sempre o carro-chefe, não é à toa que a gente tem um podcast que é o Cabuloso, que é esse site todas as quartas-feiras, podcast de literatura, falando de temas, de livros, de polêmicas literárias, o meu literário tem suas próprias polêmicas, então é isso, quem quiser, acessa lá, quem quiser me acompanhar pessoalmente, pode digitar Luciano Bibliotecário, eu tenho certeza que eu sou o único na face da terra que tem esse nome, então seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Scoob, eu também tenho uma cota no Scoob, pessoal, pode me adicionar, eu sigo tranquilamente, acompanho, compartilho minhas ideias e estou disposto a aprender também com todo mundo e mais uma vez, Paulo, muito obrigado e desde já, vida longa e sucesso para o Caixa de História. Muito obrigado, digo mesmo para o Cabuloso Cast que é um dos podcasts que mais fez, se o Expor foi um marco para a literatura fantástica nacional, o Cabuloso Cast foi um marco para os podcasts literários nacionais, então é muito bacana ter você aqui. O e-mail do Caixa de Histórias vocês já conhecem, caixadehistórias arroba iradex.net o nosso Twitter é arroba caixa underline histórias no Facebook a gente tem a página facebook.com barra caixadehistórias podcast e agora meus queridos pandores do Caixa de Histórias vocês podem entrar lá no grupo do Facebook o grupo pandores que é onde a gente vai discutir tudo o que a gente fala aqui no podcast a gente pode ter uma relação mais próxima e até de repente discutir possibilidades de novos livros novas ideias para a gente trazer aqui para o podcast tá certo? Convido você Lucien a entrar lá no grupo pandores opa já vou entrar me passa o link eu vou entrar agora tá certo então bom pessoal é isso e até a próxima até mais calma aí pessoal ainda não desliga enquanto eu estava editando o podcast surgiu uma novidade muito legal que eu preciso compartilhar com vocês sexta-feira dia 4 agora o Caixa de Histórias vai estar na CCXP sim a gente vai a convite da Oz produtora então eu agradeço a Alaina Paisan que foi quem fez o contato com a gente então se você quer trocar uma ideia me procura lá na CCXP tá certo? então é isso pessoal e até a próxima e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.